Educação está em Yabe. Porta a palavra educação ainda para os cantores não sabem, mas o Yabe, talvez, pode ser mais chiquito, só que o Kiko está em Yabe. Se eu chegar às mamães e papas não têm, porta está em Yabe, vou não poder entrar para dentro. Se eu chegar à escola, porta está em Yabe, vou não poder entrar. Se eu chegar ao local, porta está em Yabe, se eu não tinha Yabe, vou não poder entrar. Pois assim não é importante o Yabe está. Educação está em Yabe, vou também abrir roupa e porta para nós. E esse aí vou estar aqui. E como gosteiro, nós facilitarmos todos os instrumentos, não tudo o que vou me ser para você, é Yabe. E um instrumento mais importante, seguro, para o nosso maestro, o maestro não, eu não diria assim, que não tem um esforço, para ajudar você, e Yabe, para você poder abrir e porta, como você desea. Pois é, o maestro não, um, dão que grande, de parte de postura, para ser bom, valioso, como você desea, para conseguir o nosso maestro, e para conseguir o nosso maestro, e para o nosso maestro, que é um direito essencial, um direito, para o nosso maestro, e para a educação. E o maior presente, nós queremos chamar de Danchi, para a sua confiança, e um instrumento, nós estamos conhecendo, com a nossa tradução, para nós chegarmos a nós, o edifício e o centro integral para muitos que nos oferecem. O edifício, o talento, o profissional, o que vai engrandecer o poder e acompanhar o dia. E isso é muito feliz. E eu também sou maestra. Eu agradeço cada um de vocês, para o esforço com vocês, o amor e a dedicação com vocês. Nós somos muito, nosso futuro. Para que vocês possam nos fortalecer orgulhosos de cada um de vocês. Então nessa organização, cada um de vocês que falam, cada um de vocês, cada um de vocês, cada um de vocês, cada professor, cada um de vocês, cada um de vocês, cada uma de vocês. Faça mais interessante para que juntos, nos ven a doblar. Essa gente vai em dia nessa vida, essa gente vai em dia, a gente vai em dia, Escol